Olá todos do canal Adriano Araújo, muito bom dia galera, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? Estou fazendo umas atualizações nas configurações que não sabia, mas graças a Deus agora eu já sei e agora vai ficar bom o nosso canal Adriano Araújo, todos os vídeos agora vão ser recomendados, tá certo? Inclusive quero mandar um abraço ao DGLs e dar boas dicas aqui no Youtube, tá certo? Agora com três pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos colocar o vídeo, o áudio que foi descoberto, o bombástico de Maria José Gino Clouse da Silva, vídeo novo, tá certo? Vamos lá acompanhar, tá certo? Agora o Youtube está recomendando todos os vídeos, tá bom? Vamos lá! Preparando aqui, tá certo? Para rodar o áudio. Aqui Dona Ivete, vou repetir aqui mais uma vez a própria Lucilene falando da mãe de santo, da vidente que existe e se houver alguma dúvida, por favor, vocês procuram esse vídeo na internet, na TV Record, caso Lucilene, vídeo onde Lucilene... Agora com 36 pessoas, 8 likes, Adriano Celestino, gostei desse vídeo, parabéns, Deus te abençoe, muito obrigado. Mali Zelita. Bom dia, Mali, tudo bem? Ele fala sobre a suposta mãe de santos e de carneiros sacrificados. Então, tá aqui. Eu não entendo, sabe, Dona Ivete, o motivo de vocês mesmos querem desmitir a Lucilene que não existe essa mãe de santo que vem de Limeira. Eu não entendo isso, sabe? Porque o Vanderlei gravou e também isso tá na mão das autoridades, entendeu? Então, como é que se diz? É gravou a voz da Lucilene. Não é a senhora, nem eu, nem ninguém da família que tá falando. É a voz da Lucilene. É reconhecida. É a voz da Lucilene. Ele não fez montagem. É, isso aí que eu não entendo, porque vocês preferem desmitir a própria Lucilene. Tá certo? Então, a senhora diz que não existe vidente, que é tudo mentira. Não, Dona Ivete. Existe a mulher, a vidente de Limeira, realmente existe. Agora, se ela vem do centro de Maria Preta, isso só quem vai descobrir é a polícia, tá bom? Então, veja mais uma vez. Veja todos os vídeos antes da senhora se abafar comigo e procurar coisas que de verdade não existem, porque o que eu tenho encontrado, sim, Dona Ivete. Existe a própria desaparecida que fala, não sou eu. Portanto, tá aí. Escuta o vídeo mais uma vez. E aí eu vou lendo os comentários de vocês, pessoal. Podem mandar os comentários que eu vou lendo, tá certo? Valdimar Pratio diz, bom dia. Tomara que resolva isso logo. Sofrimento para a família. Muita angústia. Eu acho que é verdade. Vou deixando seus comentários que eu vou lendo, tá bom? E agora ficou bom as configurações que estavam desativadas. Eu ativei todos os vídeos. Agora será recomendado para todos os inscritos do canal Adriano Araújo, tá certo? Isso também será recomendado. Dicas do meu amigo Diogo GL, tá certo? Mari Burigo, bom dia Adriano Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço a todo povo de Santa Catarina. Receba o meu abraço e o meu cheiro, tá certo? Muito obrigado a Mari Burigo, tá certo? Lembrando que tudo está na mão das autoridades, donos do caso. Portanto, entere. Ela vai continuar, tá rodando aqui o áudio. E ela vai dar continuidade ao áudio, né? Ela postou esse vídeo, né? E aí, né? Falando da nossa... Em todo o vídeo, ela coloca esse vídeo do Vanderlei falando para o Silêncio sobre a mãe de santo. Vamos acompanhar. Você. E aí, para eu morrer, eu vou morrer. Porque... Você não morreu, ele morreu, você? Eu ia. Mas esse que é amanhã a seguinte vez, dão a sua mãe, dão a sua mãe, dão a sua mãe. Dão a sua mãe, dão a sua mãe. Ela apareceu aqui. Assim, né? Já tinha conversado tudo. Ela apareceu de nada? Não, eu já tinha... Eu já tinha sabido dela já. Já tinha feito ela, aí eu peguei o telefone dela, ela vem aqui, quando ela olhou pra mim, aí ela pegou. E a qual foi o cordeiro já? Já. É o último que ela fazia. Ah, já fez. O cordeiro já morreu, já. Se o cordeiro não morreu, eu morro sei. Não, não morreu. Ela falou que... Aí, Ivete, pra você, tá bom? Quero lhe falar que não estou só. Quero lhe falar que a única ajudante e os únicos ajudantes que eu tenho, como você diz que eu tenho ajudante, entendeu? Você me acha tão ignorante que eu não sei fazer nada sozinha? Não, Ivete. Meu trabalho eu tenho que falar pra você. Eu faço tudo sozinha. Agora, depois que eu faço o meu trabalho, Ivete, se eu precisar de justiça, Ivete, eu tenho justiça. Então, tá aqui. Gisélia Vicido. Olá. Bom dia, Adriano. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Vou deixar esses comentários que eu vou parar e lendo, tá certo? Itália. Um abraço a todo o pessoal povão da Itália. Receba o meu abraço e o meu cheiro, tá certo? Marlene Zelita. Marlene Zelita. Pois é, Adriano. Agora a polícia tem que tirar um assassino completo de circulação. É verdade. É verdade, Marlene Zelita. É verdade. Concordo com você. Pra você, pra você ver, tá entendendo? É... Você diz, você afirma pela sua boca. Eu não escrevi em canto nenhum que você... Eu simplesmente coloquei... É... Fiz perguntas. Entendeu? Fiz perguntas. Se você se sentiu doída, tão magoada, por causa dessa mãe de Santo de Limeira, Entendeu? Isso é problema ser. Maria Game. Todas as vezes essa mensagem da Lucilene em contra eu fico ansiosa. Parece que é verdade. Quando eu vejo apenas o chamativo. Tá aí a interrogação, tá certo? E espero que seja encontrada a Lucilene, tá bom? Vamos acompanhar. Entendeu? Isso é problema seu. Como realmente a mãe de Santo de Limeira existe. Ela fez o trabalho com a Lucilene. Eu não sei porque você é tão doída com esse fato. E quer desmentir até a Lucilene que a mãe de Santo existe. Entendeu? E como eu falei. E repito. Nós vai buscar ela até debaixo do ninho da cobra. Que a cobra é você. Entendeu? Que a cobra é você. Que uma mulher tão idosa. Uma mulher tão de idade. Mais idade até do que eu. Não ter vergonha de tá chamando a outra de bruxa. Você sabe, Ivete. Você sabe quantas pessoas foram mortas com esse nome que você arrumou. Hein? Você sabe. Você sabe quantas pessoas você não sabe. Você diz que você luta pelo direito da mulher. Você não luta pelo direito da mulher. É porra nenhuma sua bicha. Viu? Você não luta pelo direito de mulher. Porra nenhuma. Porque se você lutasse pelo direito da mulher. Se você lutasse pelo direito do ser humano. Você não teria a capacidade de fazer um filho colocar o nome desse que você colocou. Você sabe, Ivete. No Brasil nós não usamos mais esse nome. Aonde é usado esse nome? Aonde... Gisélia Vicido. Maria José Gino Cruz da Silva. Tá certo? É. Na África, Ivete. Você sabe quantas pessoas, quantas crianças, quantos pais abandonam os filhos. Matam eles até aqueles albinos. Você sabe, Ivete, por ser chamado de bruxos, Ivete. Entendeu? Você realmente me dá pena de você. Eu tenho pena de você. Pra ser sincera, eu tenho pena de você. Porque você vem aqui mostrando, dizendo que tem diploma. Que tem isso, que tem aquilo outro. Mas na sua cabeça, você não tem nada. Você só tem merda de galinha. Entendeu? Uma coisa, eu posso, tenho como lhe mostrar. Eu tô lhe dizendo, eu não estou com tempo. Porque eu também trabalho, tá entendendo? Eu também trabalho, tenho minha vida própria. Esse caso de Lucilene, eu faço ele simplesmente porque eu quero também descobrir a verdade. E depois que eu vi tudo aquilo ali na TV Record, eu trouxe isso ao público. Como vocês, como o outro, como o outro lá. Todo mundo fez caso sobre Lucilene. Entendeu? Porque todo mundo quer encontrar a verdade. Mas chegar a ficar aqui, tá entendendo? Me esculhambando, me esculhambando uma a outra. Me respondendo pela família. Entendeu? É a família, Ivete. Que tem que tomar providência sobre mim. Pela lei, é a família. É a família que tem que dizer que quer que eu prove tudo isso que eu tenho mostrado. E não você, não fulano, não ciclano. Não, é a família. Porque eu acuso a própria família. Você entendeu? Então, aqui agora, tá aqui. Você tá vendo? Eu, como é que se diz? É, tenho que lhe mostrar isso. Que é pra você saber que eu tô tomando realmente. Não sou uma pessoa só. Não sou uma pessoa que eu digo que faço. E não faço não, Ivete. Entendeu? Não. Pois é, então fique fria. Na hora que eu der o telefonema, você já sabe que você vai ter que comparecer aí na delegacia brasileira, eu aqui no consulado de Zurico, que é pra que nós resolva toda essa situação. Vai rodar ainda. Ai, ai. Aqui deu, linda. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Isso é você. Através da sua amiguinha aqui, que colocou esse abelido em mim. Tá vendo? Agora, eu quero lhe falar uma coisinha. Eu não sou isso aqui que você tá falando. Nem eu, nem você, somos isso aqui que você tá falando. Tá ouvindo? Veja, deu, linda. Você cresceu sendo chamada disso aqui que você tá falando que eu sou. Tá vendo? Você cresceu desde criança, você se tornou mocinha, você se casou, você teve filhos. Ai, o que que acontece? Até hoje, amiga, você traz esse nome que eles sempre lhe chamaram de... Tá vendo aqui? Veja, então, por causa disso que eu quero lhe dizer. Eu, hoje, aqui, tiro tudo isso que você tem dentro de você. Em nome de Jesus. Você não é nenhuma... Tá ouvindo? Você não é nenhuma desprezada, viu? Você é muito pelo contrário. Foi feita com amor e com carinho. Tá ouvindo? Quem... É... Não existe isso daqui que é essa senhora aqui. Me chama, viu? Isso aqui só existe no seu país, aonde você nasceu e realmente aonde são mortas. Você poderia explicar? Hein? Você poderia explicar com quantas pessoas e crianças, mulheres e crianças que morrem por dia em seu país por ser chamado disso aqui? Hein? Você poderia? Então, amiga, em nome do Pai Criador que fez a mim você também, a partir de hoje, você, Deolinda Leite, não vai chamar mais ninguém desse nome. Porque fizeram isso, essa maldade com você e você hoje transmite essa maldade. Veja, você nasceu em um lugar sem chances. Tá bom? Você nasceu em um lugar sem chances de mudar esse rótulo que a sua própria família... Veja aí, tá vendo aí? Hum? Você tá vendo aí? Veja aí o que é que acontece com essas pobres crianças. Hã? Veja você. Lutadeira do direito da mulher. Veja você. Veja. Leia aqui, ó. Tenha tempo. Tá certo? E valendo aqui tudo o que acontece com essas crianças, tá bom? Que são chamadas de quê? Hã? De... Tá vendo aqui? Olhem. Olha aqui. É no seu país, Deolinda. Viu? É no seu país. Onde acontece isso aqui. Tá vendo aqui? Olhem. Veja. Tenha pena, viu? Tenha misericórdia. Tá bom? Agora, use o poder que eu lhe dei aqui agora, universal. E faça com que tudo isso, esse mal, acabe no seu país. Tá vendo aqui? Olhem. Veja. São mortos por dia. Tá vendo? Ninguém sabe quantos são mortos no seu país, porque são chamados de bruxos. Tá ouvindo? Como você e sua amiguinha. Você cresceu sendo chamada disso? Aí seu complexo não saiu. É o seu veneno que disseram que você tinha. Mas você não tem veneno nenhum. Dentro de você, você é filha de Deus. Você é minha irmã. Tá ouvindo? E por causa disso, eu dou ordem aqui agora. Em nome de Jesus. Que você não tenha nunca mais força, nem poder na sua língua, nem nos seus dedos, para escrever um nome desse. Que vocês rotulam. Os próprios irmãos de vocês são mortos por dia. Tá vendo? Isso aqui no Brasil não existe mais não. Viu? Na Suíça também não existe isso aqui mais não. Viu? Nós protegemos esses anjinhos. Tá ouvindo? Enquanto vocês, tá entendendo? Matam eles. Bebem o sangue deles. Tá ouvindo? Então não faça eu me alterar aqui não. Porque se eu me alterar, Deolinda Leite, eu irei realmente mostrar realmente a covardia, a pilantragem, a safadeza que é usada ainda hoje. Depois de 550 anos que a África existe. Tá entendendo? Com esses presépios e safadeza que vocês fazem. Que é usar os inocentes, rotulando eles de bruxo e sendo mortos na rua, de pedradas, de foice, de faca, de tudo. Vejam vocês aí, pessoal. Vejam vocês aí. Dói o coração, né? Vão lendo isso aqui, viu? Vão lendo isso aqui, tá certo? Vão lendo tudo que eu tô mostrando pra vocês aí. Tá bom? O que é que passa? Mais de 60 mil pessoas foram mortas devido a calúnias e crimes delas serem uma bruxa. Tá vendo aí, Dona Ivete? Tô mostrando pra senhora o que é que tá vindo depois, viu? Aí, olha, é de partir o coração, né? Na Tanzânia, as vítimas dessa caça, as bruxas, as bruxas geralmente são pessoas com albinismo. Alguns acreditam que partes do corpo de albinos podem ser usadas para extrair opções contra todos os tipos de doenças. Ai, Jesus. Só tu me dá paz, Criador, para poder continuar realmente, trazendo realmente, acabando com tudo. Tô com tudo isso, Jesus. Só tu me dá as forças, Jesus. Porque uma coisa tão linda dessa, né? Cuidar de ser meu filho, Jesus. Saber que foi morto, né? Por causa de uma língua, né? Da serpente. É muito triste, Pai. É muito triste, realmente. Tá aí, galera. Esse é o áudio da Maria José Gino Cruz e da Silva, né? Falando mal das nossas colegas aqui do YouTube, né? Elas sempre defamando, tanto a família Ferrari e também os canais que falam do caso Luxilene. Tá certo? Graças a Deus as atualizações. Deu certo que tava desativado. Eu ativei. Agora todos os vídeos do canal Adriano Araújo serão recomendados para vocês, tá bom? E para quem também não é inscrito do canal Adriano Araújo, todos os vídeos agora serão recomendados. Tá certo, galera? Dê o apoio, tá certo? Ao canal Adriano Araújo, deixe seu like, seus comentários. Tá certo? E compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Esse é o áudio novo publicado pela Maria José Gino Cruz e da Silva, tá certo? Maria Silva, boa tarde. Gisela Vicido, obrigado, obrigado, Gisele. Seja bem-vinda ao nosso canal. Agora tá perfeitamente no nosso canal Adriano Araújo. Será recomendado todos os vídeos porque não tinha colocado outras configurações que deveria ser colocado e agora está 100% positivo as nossas configurações. Será todos notificados do canal Adriano Araújo quando eu publicar vídeo novo, tá certo? Ativa o sininho das notificações. Eliane Santos, Deus vai usar a pessoa e descobrir tudo, é verdade. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente não vai perder a fé, não vai perder a esperança que o caso da Lucilene será solucionado, será resolvido, tá certo? Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, deixe seus comentários de apoio, tá certo? Para que esse caso não venha a cair no esquecimento, tá certo? Compartilhe, deixe o like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal Adriano Araújo, tá certo? E lá para marchar eu volto com mais vídeos aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. E aí